Bom dia, meus amores. Bom dia, Coa Sussu. Olha só o sol aí que está brilhando na nossa cidade. Estou aqui embaixo dessa plantinha, mas para dar o meu bom dia para vocês, que seja um domingo abençoado, cheio de realizações para todos vocês, um ótimo descanso, um ótimo domingo em família, né, meus amores? E um começo de segunda manhã, segundona, né? Amanhã é dia de trampo, né? E a Sussu está aqui cedinho, né? Agora eu vou dar uma descansada porque acordei cedo, quatro e meia da manhã para atender meu filho. Ele já foi para o serviço, agora a Sussu já está livre para dar uma descansada, uma relaxada, né, meus amores? E aí, como que estão? A gente está aqui gravando vídeo, mas está com o coração partido, né, pela essa, esse problema da enchente aí no Rio Grande do Sul. A Sussu está triste, né, porque tem muitas pessoas precisando de ajuda, vocês que têm, né, mais assim, que podem estar ajudando, né, aqui na minha cidade já estão fazendo as campanhas para poder mandar ajuda para eles, então vocês que podem estar ajudando, né, do jeito, do seu jeito, mas, né, qualquer coisa é bem-vinda, porque até sem água eles já estão, né, os pessoal estão comprando todo o estoque de água para deixar, porque lá é diferente daqui da nossa cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul, né, meus amores? Mas, enfim, papai do céu sabe de todas as coisas, ele dá o frio conforme o cobertor, né, o cobertor conforme o frio, né, é, aí sempre vai aparecer uma pessoa para vários empresários para estar ajudando esse povo sofrido aí do Rio Grande do Sul, né, fazendo oração para papai do céu tocar no coração deles, e, enfim, né, é, coisas de natureza, né, quem sou eu para colocar, né, falar alguma coisa, a gente só tem que pedir a Deus para proteger a todos os brasileiros, todos, né, gaúchos aí, né, que estão passando por essa prova, né, mas a Sussu só tem que agradecer por ela estar bem com sua família, né, não só eu, como outras pessoas aí que estão, né, na caminhada e na luta, na correria, como fala, né, sempre correndo à frente dos nossos sonhos e pedindo para papai do céu abençoar a gente a cada dia, né, curte e compartilha aí meu vídeo, tá bom, o vídeo da turminha da Sussu, beijo do meu tamanho, até daqui a pouco, hein.